Marcelo, esse bicho tá aqui, Marcelo, Marcelo, pense num gato, pense num gato que tá em apuros, Marcelo, hein? Já avistei uma rena, avistei uma costa, a próxima vista é o gato, vamos trepar na pedra, avistei outro urso, mano, esse gato tá aqui perto, ó o diabo, o urso passando lá, o urso de 26 a 29, de 410 a 460, é outro urso, esse gato tá aqui perto, o Doc não ia mandar um urso bom desse pra eu dar um tiro à toa, não, vamos vasculhar toda a situação, Pires, e depois matar todos esses ursos, não, aquele ali não tava na lista, Pires, tem umas três ou quatro costas, Pires, deixa eu olhar à direita, de eu tentar focalizar aquelas costas, que esse marido desse gato tá aqui perto, certeza que tá, ó as costas, ó a velha correndo lá, ó, vem ali, ó, ela passou pra cá, ela foi pra ali, ó, mano, olha o tamanho dessa corte, de 140 a 195, não, não, não justifica ainda, espantar meu bichano, vem a casa, hein, vergonhinha, vem, é, mais um urso de 26 a 29, não é tão pequeno não, Pires, Mano, onde foi parar o sem vergonha desse gato? Aquele ursinho dando mais de 400 quilos, ali é um ótimo sinal, mas eu acredito que esse bichano, Lince focalizado, Tony, olha o desgraçamento do gato, tô aqui, Tony, olha, morreu, não, rapaz, eu disse pra tu que o gato tava aqui, eu disse, o Tony, olha, não acredita, eu falei pra ele, eu falei, tomou uma, rapaz, agora cadê o urso? Cadê o urso, Doc? Mande aquele urso sem vergonha vir aqui, que não vai ter gato mais pra livrar aquele urso, não. A corsa tá ali, eu acho que eu vou marcar aquela corsa, porque foi muito ousadia ela ficar trotando ali, pra eu atirar nela, né? Rapaz, urso na lira. Ih, uuuh, só bala que voa. Ah, moleque, elite é mau, elite é mau, sem coração, viu? Ô, companheiro Pires, matemos um bocado de bicho agora, foi bicho pra tudo que é banda. Mano, tu acredita que o gato tava entre essas pedras aqui, bem no pé da pedra grande que eu fiquei, que eu não enxerguei o gato, focalizou o bicho, e eu não, e eu não consegui avistar. aí que eu tirei a mira, já vi. Aí vi o bichão caminhando ali, aí levantei, flechei ele com a besta pista aqui, que atravessou o bicho de um lado pra outro. Aqui, rapaz, 8.5 metros, Tony, olha, pra tu ter ideia. Corpo, homoplata, pulmão ali. Moleque, foi gato até umas horas. Agora vamos pro tiroteio nos urso. Meia hora de tiro naqueles ursos ali, até aparecer outro gato. Se o doco mandar outro gato, eu mando os ursos, não tô nem aí não. Mas eu acho que é muito difícil ele mandar outro gato agora. Mas eu vi que o gato tava aqui, porque tinha nada, nada, umas duas ou três costas. Tinha rena. O urso apareceu ali de boa, que dava de eu atirar nas costelas daquele urso ali, bem cegado. Eu digo, não, não é possível, não. O Doc tá aprontando conosco. Mas nós é bruto, galera. Ó, nove abates confirmado, 13 focalizado, 3.100 metros rodado. É bicho a dar com pau. É ou não é, Pires? Uma caçada boa. Vixe, achei uma galhada dupla de rena, ó. A mina também tá boa, inclusive nem fechar, velho. Olha só. E o Marcelo... Começou a vir um lobo de um lado, viado do outro. Tome, 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 olha, ó. Uma galhada de rena de 519.284. Top. Vai. Pense numa galhadona, rapaz. Agora vamos atrás daquele urso de 26 a 29. De 420, eu acho, até 460. Quanto que dá um urso desse, Tony, homem? Vai dar... 27.8. Dá 26 a... De 26 a 29. De 410 ou 420 até... Vai dar ou 27 ou 28, vai dar. Escolhe um número, moço. O 28, moço. Eita, aí o cabo é bruto. O Pires diz que o bicho deve dar uns 27.960. 27.830. Pode marcar aí. Ah, vamos lá, vamos lá. De 26 a 29. Não marcou peso máximo, mas você tá ligado que isso não influencia mais tanto. Deu pulmão, deu pulmão, deu pulmão, deu pulmão. Vem que tem sangue até umas horas. Eu aposto aqui... 28 e 100. Ah, eu sou um cabo de fé. Vamos matar um urso grande. Vamos ver. Pode ser que ele só dê 27, né? Pode ser que ele só dê 26, mas nós vamos apostar logo lá no 28, que nós é bruto. Isso é pra ele aprender que quando eu tiver ali atrás de um gato, ele não ficar enchendo o saco. Eu já derrubei de besta só pra ver se eu catava esses bichos. Ah, moleque. Nós é bruto demais, Tony. 443 quilos e vai um high score negativo. 443 quilos e meio, 28,307, ó. Mais um high score pra galera, mas, ó, salve 762 aqui, né? Tá cortando o áudio. Não, moço, tá cortando. Não, nós cortamos. Foi o urso na bala, tá ligado? Só de fuleiragem. Pires, afinal de contas, é ou não é um bom urso, companheiro Pires? Vou taxidermizar o bicho, galera. Mais um high score pra vocês aí. Mais um high score. Companheiro Marcelo, tuas considerações, meu amigo, nesse high score? Um bom urso ali, parabéns. Bom mesmo. Valeu, valeu. Companheiro Tony Olli, tuas considerações, mais um high score na comunidade. Belíssimo animal. Muito parabéns. Valeu, droga. Gato, 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 gato ali, uma fêmeazinha bem pertinho. Essa eu nem rastrei ainda. É o seguinte, galera, parabéns pra vocês aí que curtem os high scores da comunidade Elite Brasil, né? O Elite fica feliz em trazer esse high score pra vocês. Então, vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sininhozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz como diz o Elite. Estou fazendo nada. Vamos derrubar os bichos, galera!